Sabia quando você faz um request, um site, uma solicitação através de um browser Normalmente, para um servidor, normalmente ele deixa aberto uma série de informações sobre a sua máquina E aí você é exposto Então, quais são esses tipos de configurações que ele deixa exposto? Informações como o tamanho do seu monitor, o modelo da sua placa de vídeo se existir Se não existir, ele pega o modelo ali do onboard O seu processador que você utiliza, memória RAM, qual a quantidade de memória RAM que você tem Ele faz um cálculo lá, que ele consegue saber Ele sabe também informações como mapa de teclado, localização, fuso horário O ID do navegador, porque cada navegador tem um ID, cada usuário tem um ID ali com o navegador Ele deixa exposto também E uma série de outras informações que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo Então, eu vou mostrar alguns sites que você pode dar uma olhada E também como você pode se proteger contra isso, contra esse vazamento de informações E se você é daquele tipo de pessoa que fala Eu não tenho nada a esconder de ninguém Então, por favor, deixe aí no comentário as senhas dos seus e-mails Também pode mandar aí para mim o celular também Deixa eu mandar o celular para mim Que eu quero dar uma espionada Eu quero dar uma olhada ali Já que você não tem nada a esconder Não tem problema nenhum E bom, é basicamente isso a privacidade Todo mundo tem privacidade Afinal, senão a gente não teria isso aqui em casa Essa cortina aqui para esconder o que a gente faz aqui dentro Na verdade, isso é privacidade Eu não quero ver ninguém passando e olhando aqui para dentro Privacidade você precisa também Vamos dar uma olhada lá, então, na minha telinha Para mostrar para vocês um site bem bacana Que ele consegue pegar uma série de informações Eu, óbvio, que eu não vou mostrar pelo meu navegador comum aqui Porque ele vai detalhar muitas coisas Mas eu vou iniciar aqui pelo Tor Browser E eu indico a você já de antemão Para você baixar o Tor Browser aí Ou pelo menos o Tor Você baixa o Tor e bota alguns plugins lá de segurança no seu navegador Para você ter um pouco mais de privacidade Mas o Tor Browser não significa só acessar o Dark Web Só acessar os sites da Onion E sim ter privacidade Porque ele vem com uma série de coisas aqui Para deixar você anônimo Uma delas é a rede Tor A rede Tor passa por três nudes Três nós E cada nó não vai saber de onde está vindo a conexão Então é bem interessante aqui A gente pode até fazer um vídeo explicando sobre isso Então o primeiro site que eu quero falar é o ipleak.net Esse site aqui reúne uma série de informações sobre você E ele vai ver se o seu browser é tão seguro assim Óbvio que eu estou no Tor Browser Então ele não vai mostrar minha identificação real De onde eu estou vindo Ó, ele está dizendo que eu estou lá em outro lugar com outro ip Na verdade eu não estou E ele vai mostrar uma série de informações Então acesse esse site aí Com o seu navegador padrãozinho que você usa aí E dá uma olhada nisso aí Não importa se você está no Android ou no celular, enfim Mas dá uma testada Dá uma testada para você ver tudo que ele vai revelar sobre você Sobre a sua máquina que você usa diariamente Então já comece de cara com o ip Com o ip a gente consegue hoje em dia pegar a localização da pessoa Quase exata ali né Pode ter algum erro Mas de alguns quilômetros a gente consegue pegar a localização da pessoa Por isso que o ip é muito complicado a gente deixar exposto aí na internet O ip é basicamente na internet como se fosse um RG da pessoa Cada vez que se conecta ela vai ser alterada se for uma rede doméstica aí né Então tem que tomar cuidado com a parte do ip para não ficar exposto Por isso que eu não vou acessar o meu aqui Jeff como funciona essa parte do ip? Vamos falar sobre isso Se a minha máquina aqui não tem um GPS aqui embutido Não tem mais o Google ele fornece uma API Onde ele pega as redes próximas de Wi-Fi Próximo a você Ele vai pegando ali os dados e vai saber mais ou menos aonde você está Então tem uma API para isso Beleza então começa pelo ip Aqui embaixo ó Ele já mostra certinho da onde eu estou falando No caso aqui já que eu estou usando o tal browser ele está mascarando né Minha real localização Lembrando que passa por 3 nós Então são 3 servidores aleatórios pelo mundo Então tá a time zone aqui O país né Latitude e longitude aqui E ele já vai mostrar Aqui ele está com 100 quilômetros de Num raio de 100 quilômetros tá Mas quando a gente acessa não sendo pelo toro ele vai mostrar um raio mais ou menos de uns 10 quilômetros Então é bem próximo né E o último update E aqui as informações Como eu falei o toro ele consegue mascarar algumas coisas né Então ele está dizendo que é um modzilla mas Ele consegue também alterar isso Botar que é um internet explorer Sei lá Sei lá outro navegador aí Mas você vai ver aí na sua marca se você usar um navegador comum Ele vai passar uma série de informações bem complicadas A plataforma que ele está dizendo que é Linux 64 bits Não tem por que o servidor ter acesso a isso né cara E nem o browser também deixar exposto isso aí né Não tem um por que disso Mas enfim Devia barrar isso aí para o padrão em qualquer browser Olha só A informação do meu monitor 1600 por 700 Aqui na verdade meu monitor não é esse tamanho O meu é 1600 por um pouquinho mais aí E... Mas ele pegou bem quase certo Aqui ele não pegou certo justamente pelo tal browser ter essa barra aqui embaixo Vocês estão vendo essa barra cinza? Essa barra cinza aqui é para justamente mascarar o tamanho real do monitor Então eu recomendo você sempre que acessar um site É... Você diminuir o tamanho do monitor tá O... Da... Da tela né Porque ele pega justamente pela tela Ele não sabe É... Qual é o tamanho exato Mas ele pega pela tela Então eu recomendo você Sempre deixar um pouco menor Tá Nunca o tamanho real E aí se eu acessar tá 1600 por 700 Se eu acessar de volta ele vai trocar essa informação ó 1300 por 700 Então eu recomendo sempre menor É... Uma outra coisa também eu queria falar o Tor O Tor aqui A reditória é um pouco lenta né Justamente por passar por 3 nós Tá E os requests aqui ele não vai mostrar porque eu estou pelo Tor Browser Então ele mascar algumas coisas Mas... Ó Olha só a quantidade de informação que tem Que vai enviar para o servidor Tá Então ele sabe muita coisa velho Bem complicado Aqui está dizendo que eu estou na Alemanha Agora eu já troquei a identidade Então em Berlim Então os nós mudou Foi mudado ali Né Então ele já trocou a localização minha Automaticamente Agora eu estou na Alemanha E aqui a latitude e longitude Beleza? Esse é o primeiro site O segundo É... É sobre o rastreamento e pressão digital Que eu quero mostrar aqui para vocês também Tá Olha só O vortrex.eff.org Isso aqui a gente vai acessar Então ele vai testar se o seu browser aqui É... Ele pega a sua identidade Né O fingerprint ali e tal Vou dar um teste ao browser para você dar uma olhada Esperar um pouquinho Vou botar em telaship para ficar melhor Já que a gente está fazendo Mostrando para vocês Não é uma dica Então não tem problema nenhum Vai demorar um pouquinho mesmo Porque ele está capturando uma série de informações E aqui nesse site Ele consegue mostrar a placa de vídeo Então Ele consegue capturar bastante coisa Eu vou acessar esse site aqui Pelo meu Chrome Ele só para vocês verem A quantidade de informações que é exposta Tá Esperar um pouquinho Beleza Carregou aqui Tá Então de cara Ele já mostra umas informações Está bloqueando O ADS aqui Os anúncios Sim Né Estou invisível para os trackers Sim É Estou dizendo que tem um único Fringe print Isso é normal Tá E aqui ó Select a... Eu consigo pegar uma série de informações Que ele puxou Tá Ó Screen size and color Então ele vai mostrar mais coisas Aqui a linguagem Então eu consigo Ver uma série de coisas Ó Vou botar em default view E aqui ele vai mostrar também Mais algumas coisas Ó Time zone Ele vai mostrar justamente porque Eu estou pelo Tor Né Pelo Tor Browser Aqui Vamos usar hash É o ID único Que eu falei para vocês no começo A linguagem Plataforma Tá E aqui ele não vai mostrar O device memory Porque justamente o Tor O Tor Browser Ele bloqueia Mas se eu pegar esse mesmo site E entrar pelo Chrome Por exemplo Vamos pelo Firefox Né O Firefox é tão especial Que vem toda distribuição Linux Vamos ver se ele realmente É... Vai Barrar bastante coisa Aí Tá Vamos ver Teste o browser E o Firefox é um possível Spire Quando a gente acessa A gente consegue ver Que ele faz Alguns requests De tempo em tempo Cada vez que você acessa Uma página Ele faz um request E não era para fazer isso Então Dizem que o Firefox É um possível Spire Tá Olha só Então padrão Não tem nenhum plugin Aqui Tá Na verdade eu tenho Acho que uns plugins Aqui Mas Tá aqui Uma proteção parcial Tá Daqui É... Eu consigo Ver bastante coisa Default view Tá Olha só Vai passar E uma pessoa normal Navegando Vai passar o meu navegador Tá Os reads do Do HTTP O time zone offset Tá dizendo que eu tô O time zone aqui América e São Paulo O tamanho da tela real 1600 por 900 Que é o tamanho real Da minha tela A fonte do sistema Que eu uso aqui Tá pegando via Javascript Então Javascript É uma praga É... Os custom ativados Sim Tá Olha só Finge print ali Do... Do... WebGL E tal E olha só Minha placa De vídeo aqui Ó Uma handle RX 550 Por que inferno Eles precisariam De uma coisa dessa Né? Mas tudo bem Linguagem do sistema Plataforma É... CPU class Que não tá mostrando Quantos núcleos eu tenho Né? No caso aqui 4 E device memory Não tá aparecendo A princípio O Firefox Ele bloqueou Tá E agora vamos ver No Chrome No Chrome, né? Então o Firefox Ele bloqueou Essa parada Da memória, né? Vamos ver agora No Chrome Se ele vai mostrar Alguma coisa Ó Mesma coisa Aqui tem alguns Plugins também Então ele tá bloqueando E tal Usa DS É claro que o Chrome Eu uso aqui mais Por questão de De conveniência Porque eu tenho Um canal no YouTube Então é interessante Eu usar o Chrome Aqui justamente Pra fazer acesso Né? Beleza Aqui ele mostra Aqui os fringe print Deixa eu até traduzir Aqui Ó A impressão digital Do seu nome Parece ser única Então é uma impressão Única aí Dentre 265 mil testes Nos últimos 45 dias Tá Alguns resultados Aqui A gente vai pegar Resultados mais detalhados E ele vai mostrar Tá E justamente Ele vai falando Que é isso e tal Das paradas Então ele pegou Também o tamanho Do meu monitor Pontos do sistema Né? Então ele vai dizer Tá vendo? Ó Mais detalhado Ele vai dizer Como é usada A sua impressão digital Por exemplo Tá Os cookies estão ativados Assim Vamos mais pra baixo Aqui Ó Igual a sistema Plataforma Pressão digital Lá 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 Queste de rádio 4 Ó Observa o número De núcleos Do seu CPU Então ele já está pegando O núcleo E a memória Do meu computador 8 Aqui Tá vendo? Ó Então ele passou Bastante coisa Né? Para o gigabyte Mais próximo Tá vendo? Então ele vê Ali a quantidade Ele faz um cálculo Muito louco Cara E acaba pegando Muita coisa Por isso que eu falo Você tem que Tomar um bastante Cuidado Né? E a dica que eu dou Para vocês hoje Meu cabelo Tá horrível Né cara? Moica não É Tá louro pra caralho É Eu vou dar uma dica Para vocês hoje Tente usar o Tor Browser Ali na sua navegação Diária Né? Quando você precisa Fazer alguma coisa Que porra Não vai dar certo Porque muitos sites Eles bloqueiam O acesso com o Tor Né? Então eles bloqueiam Já estão muito cientes Do acesso com o Tor Quer ver? Ó Eu vou mostrar aqui Para vocês também Outra coisa Só para vocês Terem uma noção Tem uma Um cara aqui Que é o My IP Andress Tá 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 na telinha Aqui Tá Eu não vou acessar Por aqui Claro Mas Vou acessar Pelo Tor Browser Ele vai mostrar Para mim Ele vai mostrar O meu IP Aqui E tal IPv6 IPv4 Tudo bonitinho Né? E a localização Mais ou menos Então desligro Aqui Ó Ele mostrou Bonitinho E eu tenho Umas outras Informações Né? Exemplo IPv4 Ó Ele vai mostrar Que o hostname Aqui é um É um Nodo Do Tor Tá? Então Os sites Estão muito cientes Né? Estão muito cientes Quando é Do Tor Ou não E tal Então é Bem complicado Essa parte aí Tá? Mas eu indico Você usar o Talbrowse Aí O uso diário E tal Bonitinho E eu indico Para você Quando você Realmente precisar E usa um Firefox Ali Que é Até melhor Que o Chrome Né? E usar Basicamente Isso Tá? Porque o Chrome Padrão Ele É bem complicado A gente botar Uma Um Proxy Nele E o Firefox É bem mais Simples Então Tem outros Navegadores E pra privacidade Mas Pode usar o Firefox Quando você Realmente precisar Então Utilize o Tor Cara É mais lento É complicado Mas utilize o Tor Se você tem grana E só quer Mascarar A localização Real E tal Mas não Por questão De anonimato Mas mais Por privacidade Você pode Adquirir Uma VPN E você pode Acessar Normalmente Com o navegador Firefox Fox Da vida Só queria Mostrar Isso aqui Hoje Pra vocês Que é Interessante É interessante Todo mundo Saber Acesse Slack Jeff .com.br Dá uma Olhada Nos meus Cursos Meus Pacotes De todos Meus Cursos Que estão Em promoção Mais 100 Hora De curso Cursos Vitalícios Por esse Valor Aqui Dá aquela Força Eu espero Você Pular Fui E